Olá, boa tarde, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício Michel Temer discutiu hoje com líderes do Congresso os detalhes da proposta de emenda à Constituição que cria um teto para os gastos públicos. Vamos saber os detalhes com Paulo Lassalva, que está no Palácio do Planalto. Olá, Paulo. Olá, Renata. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. O governo protocola nesta quarta-feira no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Como você falou, pela manhã aqui no Palácio do Planalto ocorreu esta reunião entre o presidente em exercício Michel Temer e o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, com líderes de partidos da base aliada na Câmara e no Senado para apresentar a proposta. Caso a PEC seja aprovada pelo Congresso Nacional, o aumento dos gastos públicos em um ano fica, de uma certa forma, vinculado, perdão, à variação da inflação no ano anterior. Com isso, o aumento dos gastos públicos para os três poderes, executivo, legislativo e judiciário, passa a não ser aumentos reais. Isso porque o aumento vai estar vinculado à inflação do ano anterior. E esse mecanismo tem uma previsão de validade de 20 anos. Ela não só limita o crescimento total, mas ela limita também por poder específico, seja o executivo, seja o legislativo, o judiciário e os demais poderes. Em resumo, os demais, por exemplo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, etc. Em resumo, Defensoria Pública. Todos esses poderes têm limites específicos, usando o mesmo critério. Tem uma base que é o ano de 2016, as despesas ocorridas no ano de 2016 e, a partir daí, serão corrigidas anualmente pela taxa de inflação do ano anterior. Qual é a duração total deste regime chamado novo regime fiscal? A duração é 20 anos, sendo que, no décimo ano, o Presidente da República pode propor ao Congresso Nacional uma mudança na metodologia de cálculo deste novo limite anual, que passa a valer pelos 10 anos seguintes. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que os gastos em saúde e educação estão preservados, mas eles também vão ter o aumento vinculado à inflação do ano anterior e não como ocorre atualmente com base na arrecadação. Por exemplo, para tornar isso mais prático, o total de gastos com educação no ano de 2016 tem um limite mínimo fixado pela Constituição. Pois bem, esse limite mínimo será corrigido pelo mesmo critério das demais despesas para o ano de 2017. Nada impede que o Congresso Nacional decida alocar mais despesas à educação, se necessário, caso julgue que são mais importantes do que outras despesas do orçamento que possam ser diminuídas. Em resumo, prevalece um teto de crescimento, mas a alocação de despesas dentro do orçamento é definida pela sociedade através dos seus representantes no Congresso Nacional. A equipe econômica está confiante na aprovação da proposta de emenda constitucional pelo Congresso, considera esse novo mecanismo de teto no aumento dos gastos públicos uma medida estrutural e com isso também considera que vai ser retomada a confiança na economia, tanto por parte dos empresários quanto por parte dos consumidores. E essa retomada na confiança da economia é que vai permitir novos investimentos e a geração de empregos. Não é um plano exclusivamente fiscal, no sentido de que ele controlando os gastos públicos, ele influencia o funcionamento total da economia. Em primeiro lugar, pelo aumento da confiança. Isso é fundamental agora. O consumidor que está hoje em casa com medo de perder o emprego, ele precisa voltar a ter confiança. Já está voltando devagar, as pesquisas mostram isso, a ter confiança de que ele vai manter o emprego. Então, que ele pode voltar a consumir normalmente. Os bancos voltarem a emprestar normalmente dentro desta situação. As empresas passarem a investir. E antes de investir, contratar funcionários que foram demitidos, restaurar a produção, porque, na medida em que haja maior confiança, haja maior demanda, em seguida, maior investimento e a economia começa a crescer. Esse é o vetor fundamental que vem como consequência desse processo. Por quê? Porque foi este o fator fundamental que levou à recessão. Foi a queda da confiança, exatamente, principalmente, na trajetória fiscal do Brasil. Da capacidade do governo de se financiar a longo prazo e estar cada vez mais absorvendo recursos da sociedade. O governo considera que essa proposta de emenda constitucional que prevê um teto para o aumento dos gastos públicos é necessária por conta da seguinte exclamação, por conta desses seguintes números. Entre 2008 e 2015, o aumento das receitas no país foi de 14,5%. Já o aumento dos gastos públicos foi de 51%, ou seja, a conta não fecha. Mas, como é uma proposta de emenda constitucional, precisa ser aprovada em dois turnos no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. E, em cada votação, a proposta tem que ter, no mínimo, três quintos de votos favoráveis. Voltamos com você no estúdio, Renata. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. O governo publicou nesta quarta-feira uma medida provisória que garante a renegociação das dívidas rurais de agricultores na área de abrangência da Sudene, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Os descontos chegam até 95% para os produtores do semiárido, de municípios do Norte do Espírito Santo, do Norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha e também do Vale do Mucuri. Para os demais municípios, os descontos são de 85%. E os produtores rurais têm agora um novo prazo para se inscrever no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. A data limite é 31 de dezembro de 2017. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e que vai servir como uma base de dados para o controle, monitoramento e combate ao desmatamento das florestas. Agora, com um novo prazo, depois do dia 31 de dezembro de 2017, as instituições financeiras só poderão conceder crédito agrícola para proprietários que estejam inscritos no CAR. Economizar energia, bom para o bolso e para o meio ambiente. Para ajudar nessa economia aqui no Brasil, as lâmpadas incandescentes, que têm consumo maior, não vão ser mais vendidas a partir do dia 30 deste mês. Na casa do Ganem, quem cuida da conta de luz é a Marina. Ela propôs um desafio para os pais. Tudo que conseguisse economizar de energia na conta iria ganhar de volta em dinheiro. No último mês, já ganhou 60 reais, que foram direto para o cofrinho. A professora que teve a ideia lá da escola, porque a gente estava fazendo um registro e ela teve essa ideia de economizar. Porque para ajudar mais é abaixar a conta de luz e dá para economizar mais dinheiro. Se for colocar na ponta do lápis, dá uns 20 e poucos por cento de um mês por outro. É uma economia boa. Aqui na casa da Marina, não tem desperdício de energia. Ela cuida para a televisão não ficar ligada se não tiver ninguém assistindo, para o irmãozinho não ficar tempo demais brincando no banho, apaga as luzes se não tiver ninguém no quarto e, principalmente, todas as lâmpadas incandescentes foram trocadas por fluorescentes, que são mais econômicas. Para ajudar na economia, as luzes incandescentes vão deixar de ser vendidas em todo o Brasil a partir do dia 30 de junho. A ideia é aumentar a participação de modelos de lâmpadas que sejam mais eficientes do ponto de vista energético. Uma medida como essa, de restringir o uso das lâmpadas incandescentes, ela traz retorno em qualquer setor da economia brasileira. Então, nossas estimativas se dão conta de que, até 2030, 14 terawatt-hora serão economizados com a redução, com a substituição das lâmpadas incandescentes em prol das fluorescentes compactas ou do tipo LED. As lâmpadas fluorescentes, como essa, economizam 75% de energia em comparação com uma incandescente com a mesma luminosidade, como esta aqui. Se for uma lâmpada de LED, a economia é ainda maior, de 85%. Segundo a ONU, deixar de utilizar as lâmpadas incandescentes ajuda a economizar 5% de toda a energia elétrica utilizada no mundo. Sebastião trabalha no ramo da iluminação há 20 anos e percebeu que os consumidores já vêm mudando suas preferências. Hoje o faturamento nosso é 95% de lâmpadas com tecnologia LED. As lâmpadas incandescentes praticamente ninguém utiliza mais. A questão de custo-benefício, a gente pagar um pouco mais caro na lâmpada LED, mas ter uma economia, um benefício na conta. No final do mês a gente vai ver e vai saber reconhecer isso. E por falar em economia, os Correios lançaram hoje selos sobre o consumo consciente de água e energia elétrica. A ideia é alertar sobre a importância do uso responsável desses recursos. Os Ministérios do Meio Ambiente e de Minas e Energia são parceiros no projeto. Os selos trazem dicas de economia, como por exemplo, escovar os dentes com a torneira fechada e apagar as luzes em ambientes vazios. A tiragem é de 480 mil selos que podem ser comprados nas agências dos Correios ou pelo site correios.com.br barra Correios Online. E nós ficamos por aqui, voltamos às 5 da tarde com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a TV do governo federal. E a TV da want pasado. E a TV do governo federal. E a TV do governo federal.